Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box deste vídeo. Eu não sei se eu já comentei por aqui, mas eu gosto muito de livros para colorir que tragam ilustrações do cotidiano de uma casa. Eu tenho alguns livros com essa temática e hoje eu trouxe este que está recheado de imagens que me encheram os olhos. Este livro aqui eu adquiri na Amazon Brasil que por sinal está com ofertas da Semana do Consumidor. Este aqui é importado e por isso quem tiver interesse em adquirir pode aproveitar a promoção de Pague 2 e Leve 3. Se na sua listinha de desejados tiver mais algum livro importado, você pode juntar com esse e aproveitar a promoção. Eu deixo o link da promoção e também o link para compra deste livro aqui na descrição do vídeo. O livro tem um tamanho aproximado de 25 por 25 centímetros. As folhas são em gramatura 120 na cor branca com serrilhado na lateral que auxiliam caso queira tirar a imagem do livro. E também conta com 80 páginas de ilustrações para colorir. A capa em papelão tem alguns detalhes em foil dourado e a primeira página reproduz a capa para ser colorida. As páginas iniciais do livro apresentam alguns exercícios para auxiliar no processo de coloração. O primeiro exercício é colorir a roda das cores com as cores indicadas. No segundo, o que propõe é fazer os coloridos em combo conforme indicação. Então, por exemplo, colorir o primeiro combo de acessórios com uma combinação monocromática, colorir este outro combo aqui com cores complementares e assim é o segundo exercício. No terceiro exercício, orienta que se adicione cores das áreas maiores para as menores. Então, começa pelos grandes espaços, depois médios espaços e por fim faria a coloração dos pequenos objetos, dos acessórios que aparecem nessa imagem. O quarto exercício propõe colorir as almofadas conforme sugestão. Fala em colorir com cores vibrantes, né? Então, ele se refere a essa indicação como arco-íris, colorir com cores neutras, fazer com cores de alto contraste, então cores mais vibrantes, fazer também com degradê de cores. Então, escolher alguma dessas orientações aqui e colorir as almofadas. Agora, eu vou mostrar o livro Página a Página, para que vocês possam conhecer ele por completo. Se inscreva no canal! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então este é o livro para coloreir americano Cor em Casa. Eu encerro por aqui, mas seguimos conversando nos comentários. Me conta se você já conhecia este livro e qual sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos! Beijinhos para todos!